NANAMUS, O BLOGO DAS NOVIDADES Toda hora nutilo com os tropas, sem o farda Minha rima cresce sem trabalhar, tipo jardim Eu vou atrás daquilo que eu quero, não desaparece Dicas me engordam, então gajo nunca emagrece Aquilo que eu quero são os niggas do meu lado, yes Eu sou das coisas que eu te guardo e nunca mais te esqueço Sou na face da loucura Não fora de mim, mas eu não falo à toa Poeta do rap, apesar de pessoa, te fode os ouvidos Mas não te magoa por cima de rap, a meu talento voa Fui transformado sem fada madrinha, enche de tropeleço Com boi e selinha, eu faço magia sem usar varinha Eu segui a criticar a momeca de vida Não sei o que faço e nem faço aviso, tropas do meu lado E disse o que eu preciso, dou motivação, eu nunca paraliso Os tipo formiga sem querer ao piso Com ou sem que és o real nigga, por isso tenho rimas rias Por vezes agressivo demais, rebento com as cordas rucas Quando seis anos ainda sou puto, mas consigo deixar rapas de luto A minha semente cresceu para frutos, minha dedicação pode levar ao lucro Estou com mais velhos, eu tenho suporte, eles apanham buzz, mas não é transporte Sem medo sou forte, sem falhas sem cortes, questão do trabalho não é questão de sorte Eu vou atrás daquilo que eu quero, não desapareço Dicas me engordam, então gajo nunca emagreço Aquilo que eu quero são os niggas do meu lado, yes Eu sou das coisas que eu te guardo e nunca mais te esqueço Sou na face da loucura Estou na face, estou na face, estou na face da loucura Estou na face da loucura Estou na face, estou na face, estou na face da loucura Estou na face, estou na face, estou na face da loucura Estigo abertida com uma alma batida, ferido, sem ferida que querem que faça Se tu rimas, se a torta é direito, direto, por que eu liberto, passa Continua o meu, digo ao que eu falo, eu não gosto e me inveja, é só mais um wack Me criticam o epic, eu me deixo enjoado, hoje ver do planeta na merda Estou na face da loucura